São duas coisas que precisam ser pontuadas. Primeiro, se unindo aos bons. Há um equívoco dizer que a maioria do Congresso Nacional não é correta, não serve à população brasileira. É estando ao lado não só dos partidos que têm o mesmo propósito que nós, que concordam com a nossa política econômica, com a nossa política social, e dividindo os espaços, que são duas coisas distintas. É trazendo para o nosso lado, dentro do Ministério, as pessoas boas, dos partidos que nos apoiam, que estão conosco. Esse é um ponto. Mas o segundo ponto, que eu acho que aí é talvez a consequência da pergunta dela, é que é preciso ser honesto. Se você for honesto, o Congresso Nacional, e apresentar boas propostas, você tem condições de governar sem o Toma Lá da Cá. O Toma Lá da Cá, o fisiologismo, começou lá no governo passado, com o Mensalão, era a mesada para comprar consciências. Foi descoberto esse escândalo, virou o Petrolão. Vamos quebrar uma estatal, quebraram quase a Petrobras, para poder dar, inclusive com o meu partido, parte do meu partido, eu sempre condenei isso, para poder permanecer no poder. E por quê? Porque uma vez envolvido em escândalo, o candidato a presidente da República, eleito presidente da República, ele fica refém. Ele fica refém do Congresso Nacional. Como não ficar refém do Congresso Nacional? Sendo honesto, não roubando, não deixando roubar. Porque aí não tem impeachment, não tem aquela denúncia. Vou entrar com o processo de impeachment se você não me der isso. Vou entrar com o processo de impeachment se você não me der isso. Mas tem que ter maioria, né? Mas ela vem, por isso que eu disse, não só sendo honesto, como tendo boas propostas. Quando o projeto é bom para o Brasil, o Congresso Nacional vota. É só buscar o histórico. E o primeiro passo, nós vamos ter que dar a vacina econômica no braço do Brasil. A vacina econômica se chama reforma tributária. Ela está pronta, só que não tem vontade política. Ela está pronta para votar na CCJ. Aquele projeto que está lá no Congresso já, no Senado. Por quê? Porque ele simplifica os impostos, inclusive unificando alguns. Ele dá rapidez para as indústrias, economiza, inclusive, o setor empresarial vai economizar. Com isso, ele vai ser competitivo com o mercado internacional. Ele vai gerar emprego e renda. Isso aquece a economia. E ele diminui o imposto do pobre. Não é justo, Denise, quem está nos assistindo. Vocês acham que é justo o pobre pagar, na cesta básica, o preço do arroz e feijão que eu pago? Ali tem muito imposto. Esse imposto de quem é pobre e está no Auxílio Brasil, ele tem que ser devolvido nesse cartãozinho para esse cidadão. E esse não é ideia minha, isso que não é fantasia nem promessa de candidata. Esse projeto está pronto para ser votado. A PEC 110 originária no projeto do Bernardo Apido, economista Bernardo Apido. Isso, 45 a 110, ela está unida. Pela primeira vez tem a unanimidade dos governadores. Sempre que se falava em reforma tributária, não se aprovava por conta dos governadores. Eu sei que é um tema chato. Para quê? O que a reforma tributária tem a ver com a minha vida? Tudo. Você quer comer mais barato, você quer ter mais emprego no Brasil, fazer o Brasil voltar a crescer, melhorar o salário, a renda? Nós precisamos da reforma tributária. Ela é neutra, ela não cria impostos, ela unifica impostos, ela faz a máquina girar mais rápido da economia brasileira e ela dá o que hoje a indústria precisa para voltar a crescer, que é o fato dela poder economizar na burocracia que ela tem hoje, de entender essa legislação e jogar esse dinheiro em ciência, em tecnologia, em contratação e abertura de portas para que a gente volte a gerar emprego e renda para a população brasileira. Legenda por Sônia Ruberti